7h43, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, que conta de bão, conta que hoje é segunda-feira, ô segunda, hoje é 18, né, a nossa caminhada com conteúdo está começando aqui no Parque Campolim, esse lindo parque, deixa eu botar uma imagem para você desse Parque Campolim, Parque Carlos Alberto de Souza, olha que imagem, imagem sensacional, tem assunto aqui que casa direitinho com o que a gente está vivendo, serve para mim, serve para você, um presentão da água Ibirá, essa água aqui, mineral alcalina pH acima de 10, quem distribui essa água na minha região, em boa parte do estado, é o Grupo San Román, o Grupo San Román tem o Espaço Ibirá, na Juscelino Kubitschek 660, um lugar muito gostoso para tomar um café, para comprar água e produtos naturais, em nome do restaurante Dinastia, Alta Gastronomia, eu sou Dinastia, e você? Atriz Global Suzy Rego, também a Dinastia, olha que ideia boa, sexta de Natal, você pode fazer o seu cardápio com o chefe do Dinastia, opção da Gastronomia Internacional ou Oriental, para sua ceia, e depois só passar para pegar, o custo é de acordo com o orçamento, né? De acordo com o que você precisa, né? Eu adorei essa ideia, viu? Se almoçar e jantar no Dinastia já é bom? Imagine ter a Gastronomia Internacional ou Oriental do Dinastia, na ceia de Natal, você quer anotar um telefone? Pode ligar, ó, 3411-7378, DDD15, em nome também da Black Tie, olha que presentão de Natal da Black Tie, hein? Até 29 de dezembro, qualquer vestido do showroom, 3.500 reais, o estoque é ilimitado, viu? Vai agendando o horário, você que quer casar aí, ou DDD11, cadastra aí, aliás, não é cadastrar, é adicionar, né? Adiciona aí, ó, 95788-8626, Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil há 40 anos na Rebouças, né? Bem, o assunto da nossa caminhada com o conteúdo é sobre a espera de uma conquista. Oi, ideia, bom dia! O dia a dia não é fácil, a gente esperar pelo... Porque não depende da nossa interferência, né? Principalmente quando se trata de um sonho que está prestes a ser realizado. Nesse caso, a ansiedade aumenta infinitamente, não é? Nós temos que manter o foco e administrar, da melhor maneira possível, esse encontro de vários sentimentos. Mas já que a espera sempre faz presente, o ideal é tirar o melhor proveito disso tudo. Não adianta ser consumido pela ansiedade, isso só trará mais preocupações e pensamento negativo totalmente indesejados. Liberte-se de tudo o que trouxe infelicidade e ocupe a mente só com aquilo que te traz positividade. Ó, jamais se prenda a especulações. E como será a vida a partir de agora, desse momento, hein, Gisele? Oi, Gi! Essa tortura definitivamente não trará benefício algum. A partir do momento que você se vê muito próximo de alcançar mais uma conquista, todo dia resta fazer parte da consequência e não adianta desperdiçar o presente com previsões contidas sobre esse futuro. O jeito é abraçar tudo o que faz você feliz e o resto fica a cargo do tempo, né? Que, infelizmente, não podemos controlar. O mais importante é relaxar a mente para receber as boas energias e mais um sonho realizado, não é? Tudo tem um valor na vida, não tem? Qual que é o valor das coisas? Já parou para pensar? Que valor tem meu trabalho? Que valor tem minha família? Que valor tem as amizades que eu tenho? Eu acho assim, as pessoas costumam dar valor às coisas quando quase perdem. Ou perdem de vez, né? Às vezes, as coisas estão diante dos nossos olhos o tempo todo. As mãos, só quando estão fora do nosso alcance, é que percebemos o quanto isso é importante para nós. E muitas vezes, não tem mais volta. Isso gera muito sofrimento. Não seria mais fácil? Se abrêssemos os olhos, enquanto ainda é tempo, será que é preciso realmente perder para dar valor a alguma coisa? Ou alguém? Tem coisas que parecem pequenas, mas se olharmos de perto, são muito maiores do que poderemos perceber. Não é verdade? Temos as pessoas importantes. O mundo está sendo destruído, não é? Não tem amor para o próximo. Onde está o amor próprio? Eu poderia ficar falando aqui, ó, minutos e horas, descrevendo coisas que só damos valor quando perdemos. Mas, optei por não fazer. Você que está vendo a gente aqui, me ouvindo? Viu o Drey? Viu o Deia? Viu o Rua? É. Viu o Gi? Se não deu valor, é um bom momento para refletir sobre esse assunto, viu? Quem sabe assim a vida nos torna um pouco melhor, hein? Ou com menos arrependimento. Temos que dar valor enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Então, vamos abrir os olhos. O coração, permita-se redimir, permita-se, redimir-se, se for necessário. Porque uma simples atitude pode mudar todo este curso da vida, não é? Hoje é segunda 18, né? Pelo que eu vi na minha página do Face, tem 11 amigos do Face, fazendo aniversário hoje. Ó, parabéns, hein? A Indy Oliver, a Indy é uma enfermeira de São Paulo, ela cria bons textos aqui. Eu estou sempre vendo, viu, Indy? Um beijo para você e parabéns. Tarsila Rodrigues, Marisette Schumann, a Jéssica Moreno, a Bianca Rainha. Ô, Luizinho, Luiz Jorge está fazendo aniversário hoje. Ô, Luiz, faz tempo que eu não vejo aqui no parque, cara. 45 anos, hein? 4.5? Juliana Barreiro, a FIFA, a diretora Cláudia. Cláudia Spinelli, que é apresentadora. Parabéns, Cláudio. A Josia Deise e a Mônica Fagundes. Parabéns a todos aí, todos e todas que fizeram aniversário, ou estão fazendo hoje, né? Onde o Thomas fez aniversário. Ô, Thomas, parabéns. Irmã do Lucas. Hugo Botelho, narrador, esportivo também. Jennifer Bianca. Quem mais fez aniversário ontem? Ah, o Fábio. Ô, Fábio, parabéns, Fábio. Fabinho é marido da Michelle, né? Doce como doce. A Fernanda Fiel também fez. Parabéns a todos que fizeram aniversário no final de semana e hoje. Bom, pra fechar, eu deixo algumas frases. Nunca deixe as pessoas dizeram que você é um derrotado, tá? Pois nas mãos dele ali, ó, você é vencedor, viu? O homem que jamais errou foi aquele que jamais fez alguma coisa. Às vezes você pode... Às vezes pode doer e ser difícil, mas jamais vou desistir de procurar o que me toca o coração. O homem sabe aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas... Mas rejubila com as que tem. Por que esperar por amanhã se hoje existe vontade? No futuro pode existir mais meios, mas pode faltar o resto. Evitar a felicidade com medo que ela cabe é o melhor meio de ser infeliz. Sabia disso? Muito bem, ó. Então tá encerrando a nossa caminhada com o conteúdo, sempre em nome da água Ibirá. Essa água aqui, ó, mineral, alcalina, pH acima de 10. Ah, Ibirá você encontra aqui no Espaço Ibirá. Quem distribui é o grupo San Román. Essa água aqui tem vanádio, sabia? Imita a insulina em vários tratamentos de saúde. Mineral e alcalina Ibirá. Essa água aqui é maravilhosa. Um abraço, obrigado aí pelo compartilhamento dos vídeos. Obrigado pelo alô. Bom dia, Gi. Daqui a pouco eu tô no Espaço Ibirá pra tomar um cappuccino hoje. Pra começar a segunda-feira bem, tá bom? Um abraço, se cuida. Depois eu vou ler o resto das mensagens que aparecendo aí. E vou responder com o maior carinho. E agradecer sempre aí a sua audiência, tá bom? Eu vou fechar com essa imagem aqui do grupo... De um grupo de imagens que eu sempre falo aqui. Olha que delícia, olha que lugar maravilhoso, ó. Não é legal? Eu sempre brinco aqui, ó. Se não aparece alguém andando ali, ó, parece uma foto, né? Fala a verdade. Sensacional, né? Muito legal. Tchau, boa semana, se cuida. Precisar, tô aqui, ó. Parque Campolim. Parque Carlos Alberto de Souza. Tchau.